Leonardo Sodré, Dojo Apa, Associação Pesquisa de Aikido 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 Nós Não põe a mão nem nada, só? Pode pôr, ou pode pôr aqui embaixo. Vem! Peraí, eu tenho que prender o meu cabelo direito. Nossa, faz tempo que eu não faço isso, será que eu consigo? Sempre onde você consegue, você somente. Põe! Vai colocar o dedão nas costas das mãos e os quatro dedos na base do seu dedão. Agora torce sua mão em direção ao seu umbigo e aí estica. Sim? Fazendo isso, exatamente, vai manter esse fluxo. Pra que que é esse alongamento? Várias chaves do equidô, tem chaves de torções no punho. Tem uma região que a gente alonga pouco, então você tem que soltar essa região pra não machucar. O dedão pra baixo, solta a mão e o dedão pra cima. Abre os dedos e segura. 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 Nessa posição, isso. O peito do pé da perna te traz no chão, vai abaixando. Aí você encosta só uma mão no chão, abre as trâneas e encosta a outra e aí levanta. Então, por exemplo, na hora que você for receber os golpes, na hora que você sentir esse deslocamento, peito do pé no chão e aí você aproveita isso e flui, entendeu? Entendi. Pelo de pé. Se você sentir esse deslocamento, peito do pé no chão, daí flui. Isso. Aí você vai tentar rolar pra frente, tá? Você vai ficar nessa posição, a jogada, só com a perna da frente levantada. Sua mão da perna de trás paralela ao pé da frente, a mão da frente vai passar por dentro, encostando a faca da mão no chão. Aí você vai encostar a faca da mão, antebraço, começa a levantar a perna de trás, vai dar impulso pra frente. Ah, então bate as costas, nem bate o pé, né? Você vai rolar, entendeu? Não tem que ficar, você vai rolar, tá? Como se a gente tivesse que ter uma discussão. Segura com o meu filho, você vê uma coisa, eu vejo outra. Tá. Então se eu falar você que tem uma parede com... Como é que chama isso? Coisa de alongamento, você vai falar que tem uma porta. A gente vai ficar numa discussão, segura bem firme, agora você viu o que eu tava vendo. Entendeu? Ah, tá. Esse é o primeiro ponto. A gente dentro de um argumento, segura o outro lado, o outro pra na frente. Dentro de uma conversa, eu redireciono você com o meu ponto de vista. Tá. Mas existe também uma outra prática, segura a mesma mão, que dentro de uma conversa, eu vou, opa, verdade, você também te asa, entendeu? Ah, tá. A gente se... Ou eu faço você ver o meu ponto de vista, ou... Pra não ter aquele embaixo. Pra não ter aquele embaixo. Entendeu? Só mais um. Ótimo. A gente vai fazer um exercício e daí vai começar os golpes, tá? Mais um exercício. Segurou? Ainda tem os golpes, gente. Não tem direito. Isso é o quê? Faz parte do... Isso, isso é... Isso é... É a... É a preparação pra movimentação corporal. Você vai fazer igual. Avançou, tá vendo? Você viu esse ponto de vista. Viu. Só que agora eu vou colocar você no... Eu vou voltar pra cá, entendeu? Você vai fazer isso dez vezes, tá? Agora eu entendi, porque tem que alongar o pulso. Tem essa coisa de gritar, tipo, igual Karate? Não. Tipo, vi pisar forte. Também. Não. Você tem que fazer uma ponta lá, é essa aí? Respira forte. Mesma coisa. Segurou. Antes de perder tudo no chão. Aí eu vou desequilibrar você. Isso. E te vira pra cá. Pronto. Quando tiver bom, você vai dar três tapinhas no chão. Vamos. Já tô agora. Vamos lá. Segurou. Perder aqui de mão no chão. Vamos. Por que três tapinhas? Pode dar um pra mim. Não tem regra. Vai virando o seu quadril, abaixando o meu braço. Segura o meu punho com essa mão. Dá um passo direção da minha cabeça. Mais um passo pra frente, me virando pra baixo. Doce. 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 Fica automático? Fica super automático. Se alguém vier me atacar, eu vou dar papá. Por exemplo, a gente tá aqui segurando o punho, certo? A gente não vai treinar hoje, mas você só levanta a sua mão. Você vai ficar trabalhando nesse sentido. Se alguém vier dar um soco em você, você faz a mesma coisa. Você levanta a mão e pega o meu cotovelo. Aí dá isso, entendeu? A pessoa veio assim, você levanta a mão e aí. Ele tá esperto. Agora a gente vai fazer nessa situação, porque eu segurando o seu punho, por enquanto, como é a sua primeira aula, eu posso segurar você bem firme, que não vai te machucar. Se eu te der um soco firme, você às vezes não vai conseguir sustentar. Então começa, sente coisas mais simples e aí vai pra coisas mais complexas. Calma, calma. Deixa eu pensar. Eu já esqueci. Isso. Ok, calma. Fica aqui. Eu não sei se same agora. Ah, é... E aí... 1, 2, 3, 2, 3. Ó, a gente já... 3, 2, 3... E aí Bom, então, acho... Bom, gente, essa foi, então, a minha primeira aula de Aikido. E eu recomendo muito porque trabalha corpo, postura, a mente. Então, acho que vale muito a pena. Então, venham praticar Aikido com o Ceisei Léo Sodré. Então, a gente agradece. Muito obrigada por nos receber aqui no seu Gojo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês virem praticar Aikido, o interesse de divulgar o Aikido. E quem quiser praticar, se tem que ser a vontade para vir treinar, seja comigo ou qualquer outro professor credenciado, tem Aikido em todas as grandes cidades do país. Só procurar alguém apto e boa prática. E boa prática, gente. Vamos treinar. É acabada, suada, descabelada. Aí o sensei tem uma gota de suor, né? Uma, ó, ó. Tá intacto. Como se chegou assim? É. E aí, ó. Aí, ó.